Música 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 Não tem como a RuPaul Paterizar Música Ai Malaixa, vai pelo amor de Deus Você tem que escolher seu Oponente Música Pode ser falsa a garota Música 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 Eu não subestimaria não Música Ai Música Música Não vai não Música Ela falou nisso ou a Nira? Nira Não sei, é nira Anitta no Drag Race Ai que delícia, gente Que delícia Tem que ser uma dobra de icônica Tem que ser icônica, pelo amor de Deus O Brasil precisa disso A Marcha é dançarina, meu amor Dançou balé no show de talentos Já esperava Caramba Gostei Gostei Marcha, com certeza ganhou Óbvio, né Merecido Dançarina, dança balé, né, gente Desculpa Merecido 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 Merecido